Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um Pote Pate Sou, bebê. Terça-feira. Como que cê tá, Igão? Ótimo. Graças a Deus. Graças a Deus. É saca do Paulistão. Melhor de todos, graças a Deus. Imparável, incansável. Indomável. Indomável. É o Brasil. É o Brasil, Neymar Júlio. Brasileiro. Mas hoje temos uma convidada. Foda. Maravilhosa. Do cabelo mais foda que eu já vi na face da terra. Você tá falando cabelo dela desde que ela entrou, hein, mano? Mas que... Tipo assim, na hora que ela chegou foi o Boa Vinda, assim. Boas Vindas. Entendi, entendi. Nossa, que cabelo foda. Muito louco. Paga o pau pra cabelo. É verdade, eu também. Bruna Linsmeier. Acertei? Acertou, parabéns, Chique. Como é que você está? Eu tô bem, gente. Você é do Rio, né? Não, minha. Você é de onde? Eu sou do interior de Santa Catarina. Corupá chama o nome da cidade. Duvido, ninguém conhece Corupá. Ela me olhou e falou, conhece? Não, Corupá. Ninguém conhece Corupá. É muito interior? 10 mil habitantes. Mano, é muito interior. Nossa. É bem pequenininha. É bem pequenininha. Lá no norte de Santa Catarina, muitas cachoeiras, tal. Uma cidade bonita, assim, de natureza. É bem pequenininha. Nossa, mas peraí. Você passou sua vida toda lá? Sua infância toda? Minha família toda é de lá. Minha família mora lá. E eu saí de lá quando eu tinha 16 pra morar em São Paulo. Ah, então você morou bastante lá. 16 anos. Caramba. Eu queria sair de Corupá. Queria ir embora de Corupá. Por quê? Isso. Por quê? Por quê? Assim, eu adoro Corupá. Corupá é uma cidade muito legal. Eu tive uma infância perfeita. Mato, cachoeira, livre, solta. Mas nem sempre é fácil ser adolescente numa cidade muito pequena. Entendi. E aí é uma cidade também que é muito conservadora, de costumes. Então eu fui ficando com muita vontade de ir embora. E você é adolescente com todas as vontades de um adolescente. É, exatamente. Ela já tava com 11, ela já falou, vou embora. Ah, mas é quando começa você querer ser independente, fazer as coisas. Você entender um pouco as coisas, né? É, eu já tinha fé de que eu era adulta com 11 anos, né? Mas aí, é isso. Aí eu queria ir embora e como é que vai embora, né? Assim, meus pais também não tinham... Não, com 11, pô. É, exato. Meus pais me seguraram um pouquinho mais, assim, e aí acho que tinham... Tá, como é que vai embora de Corupá, né? Eles não tinham dinheiro pra não. Vai fazer um intercâmbio, vai estudar em outro lugar, sei lá. E aí, a possibilidade, assim, financeira que era viável era... E se você tentasse a modelo em São Paulo? Ah, tá. E aí eu fui... Aí começou, assim, como é que também... Como é que vai ser... Como é que faz pra ser modelo em São Paulo? Aí eu fiz um negócio chamado Garota Verão, que é um concurso de beleza lá de Santa Catarina. Ganhei o Garota Verão de Corupá. E aí começou a andar, assim, uma coisa de vir pra cá. Mudei pra São Paulo, com o dinheiro que meus pais juntaram, assim, da vida. O trabalho lá, como que é? É, banana e cultura. Cultivo de banana. Ah, que dada. Seus pais trabalham com isso? Não, a família da minha mãe trabalhou com isso. Meu pai é... Desenha conectores, assim, numa fábrica. Hoje ele é aposentado, mas ele desenhava conectores, uma fábrica de conectores. E a minha mãe já fez muita coisa na vida, mas já trabalhou na igreja católica, já foi secretária, já foi do lar. Já teve uma loja de incensos e coisas místicas. Ah, que da hora. E hoje ela trabalha num centro espírita e faz rei, que tem essa... Tem uma linhagem, assim, de bruxaria na minha família. Uma galera que trabalha com parteira, benzedeira e tal. Ela segue essa linhagem aí. Ah, uma coisa mais natural também, né? Parteira, benzedeira. Eu fui muito na benzedeira quando eu era mulher. Oxe, minha mãe levava. Aparecia umas feridas, ela disse, aí é quebrante. É isso. Me pegava pela mão e levava, cobreira, essas coisas, simpatia. Aí pega um negócio no ovo, enrola um negócio no ovo, não queima o fio que enrolou no ovo. Aí se você tem um negócio, um negócio não queima. Eu contei essa história, Bruna, faz um tempo já, mas eu tinha bronquite quando eu era criança, né? E aí minha avó falou assim, cura essa bronquite desse menino. Minha avó também cheia da simpatia. Mano, ela pegou um fio de cabelo no meio, um tufo, não sei o quê. Tá pregado na porta de madeira da sala dela até hoje. Se tirar, volta a bronquite. Tem que perguntar pra ela. Eu não sei. Mas depois que ela fez isso, nunca mais me deu crise, mano, de bronquite. Mano, essas paradas são muito loucas. A gente que era de fora, a gente imaginava que a vida de vocês, modelos, elas são ricas. Clamor. Clamor. Mas eu já vi muita modelo falando que o começo era foda. Mas o que era a rotina nessa época que você morava com 14 meninos? Você acordava, você ia procurar trabalho, chegava a trabalho. Como que funcionava essa rotina? A agência passava um casting, que era tipo um teste, pra saber se você ia passar no comercial. Então você, eles te mandavam um endereço e era uma época que não tinha internet, não tinha telefone. Então você ligava pra um número aqui em São Paulo e ele te passava, ah, pra você chegar nesse endereço, você tem que pegar tal e tal ônibus. Nossa. E aí eu ia, pegava esse tal ônibus, chegava lá, eles não pagavam nem condução, imagina, não pagava nada. Eu fiquei 10, 11, quase um ano aqui em São Paulo sem ganhar um centavo. Fazendo um monte de trabalho, de graça. E como que você sobrevivia nessa época? Papai e mamãe? Com as economias dos meus pais. Aí depois de um ano eles falaram... Acabou. Acabou. Chega, né, filha? Acabou. E você se lascando aqui, mano, e não conseguia ganhar nenhum... Meu Deus. Ah, tem muito isso, assim, acho que todas as carreiras tem. Ah, não, vem aqui por visibilidade, por não sei o quê. Vai ser bom pra você no futuro. Exato, é bom você conhecer as pessoas. Mas até que ponto? Fui lá na agência, falei com o Lu, que era o Booker, falei, Lu, eu quero fazer um teste pra Globo, porque eu acho que a Globo vai me dar dinheiro pra eu não ter que voltar pra casa. Aí ele olhou exatamente pra ele, ah, você e o Brasil inteiro querem fazer um teste pra Globo, né, querida? Aí eu falei, bom, é isso que eu quero, se surgir, você tá sabendo o que eu tô querendo. Apareceu um casting. Quanto tempo depois de você dar esse salve? Cara, tipo, uma, duas semanas. Que isso. Mano. Porque não é só aparecer um teste, é um teste no seu perfil também, a sua idade, a sua cor, o seu tipo de cabelo. Eu fiz o teste, e essa história é muito boa. Conte. Que era um teste, foi o meu primeiro trabalho pra Globo, que era, afinal, que eram as mulheres, é uma série, e a personagem era russa, e vinha pro Brasil e tal. E aí eu recebi o teste do teste e falei, putz, como é que é um destaque russo? Tem que fazer um destaque, né, porque a mulher não fala português assim, normal. Ah, você é fraco, fraco. Fiz um latido aí, que vai indo. Aí, eu descobri um menino que tocava, um menino russo, que tocava a música da Bossa Nova no YouTube. Como que você achou esse menino? YouTube. YouTube. Bossa Nova. Você escreveu russo, Bossa Nova? Eu não lembro. Eu sei que eu mandei uma mensagem pra ele, expliquei, e falei, você mandaria um áudio com esse texto aqui, falando? E ele mandou. Que cara, gente boa, mano! Cara, quando a internet significava outras coisas, né? Era muito difícil chegar nas pessoas, né? Cara, eu lembro de... Ela era uma menina que atravessava, vinha da Rússia pro Brasil pra encontrar esse escritor, que ela era muito fã. E eu lembro de pensar no figurino, assim, que roupa que essa menina usaria. Construí ali uma personagem do meu cursinho de teatro, como eu aprendi, entendeu? Mas você já foi pronta, tipo assim, com a roupa que você achava que seria da personagem? Cara, que foda! Fui, falei, fiz o teste. Um mês depois, eu tava no Rio. Mas quando você fez, depois... Porra, essas paradas de teste, sempre quando vem um ator aqui, eu fico muito curioso. Quando você fez o teste, a equipe, o diretor já olhou, já sentiu... Já reagiu diferente, né? Você já sentiu, você falou assim, hum, ganhei. É meu esse papel. Não, porque eu não tinha nenhuma experiência. Não tinha nenhuma noção do que que era. De quem era essa pessoa que tava ali na minha frente. Nada. Eu era muito baby, assim. Não tinha nenhuma noção. E passou o mês, seu telefone tocou. E como que foi a sua reação? Cara, eu tinha ido com os meus pais, eu tava em Corupá, e a gente tinha ido pra... Tem um santuário de uma Santa Paulina em Corupá. A gente tinha ido pagar uma promessa. E a gente tava no carro da volta pra lá. E aí eles ligaram e deram a notícia e foi assim... Olha lá, a promessa deu certo. É, foi super bonito. Mas você já tava voltando pra sua cidade? Já tinha... Meio que sua família já volta. Eu já tinha voltado pra Corupá. Eles me deram um apartamento pra eu morar enquanto eu tava fazendo trabalho. Um motorista que me levava desse apartamento pro Projac. Mano, que da hora. E um salário baixinho, mas um salário com tudo pago. Era isso. Com 17 anos? É. Hoje em dia eu olho e falo sacanagem, tá ganhando aquele... Podia não ter pagado melhor. Naquela época era só... Aos 11 anos minha vida adulta agora chegou. Sim. Que isso, cara? Tipo, aos 17 você era uma contratada da Globo. Eu? Você sou eu? Você ainda tava no ensino médio ou já tinha terminado? Não, eu tinha terminado. Eu sou um ano adiantado no ensino médio. Que me... Então com 16 você terminou já? É, porque eu faço aniversário no final do ano. Então... Não sei explicar. Eu sei que quando eu fui eu tinha terminado. Eu fui tipo em março e eu tinha terminado no ano anterior. Tinha acabado de terminar. 17. Sua história tá interessante. E aí o seu primeiro... Tá de verdade. Obrigada pelo feedback. Não, tô empolgado. Eu quero saber o desfecho desse início dela. E aí, beleza. Chegou lá. Uh, Glória. Rio, essa aí. E aí o primeiro dia de gravação. Chegou, te deram o papel. Um tempos antes. Falou, ó. Seu personagem é isso. É isso. Você vai fazer isso. Como que foi a sua primeira... Primeira diária. Sua primeira gravação. Tipo, rolou bem ou você ficou muito... Você conhecer nos estúdios, assim. Porque imagina, eu ia estar deslumbrado, assim. Tô caralho. Eu vi muita gente famosa na Globo. Né? Mas teve uma pessoa que mexeu com o meu coração. Tony Ramos. Calma aí. Cara, meu olho encheu. Minha mão começou a suar frio. Eu queria falar, eu queria abraçar, mas eu fiquei, assim, muito emocionada. Quem? Fernanda Souza. Minha Millie. Fernandinha. Chiquititas. Ah, você era fã. Você viu ela, você ficou em choque. Falei, minha Millie. Minha Millie, é verdade. Você era minha Millie, com o olho cheio d'água, assim. Ela foi muito fofinha. Ela parece ser muito fofa, muita gente boa. Ela é muito legal. Não conheço muito ela, mas ela parece ótima. Ela foi muito fofinha comigo nesse dia. Eu fui trabalhar com um diretor que é muito conhecido por fazer muitos ensaios. E fazer muito processo antes de gravar, que não é uma coisa muito comum na televisão. Mas isso ajuda? Ou é chato pra caralho? Eu adoro. Pode ser que eu também tenha sido influenciada, porque eu comecei assim. Então eu sou um bichinho que ama ensaiar. Mas aí era isso. A gente tinha aula, eu fiz aula de russo. Aí eu fiz aula de dança. Aí a gente tinha aula, todo mundo junto tinha aula de máscara, de comédia del arte, com uma mulher foda que dá aula de comédia del arte aqui na USP. E levou ela lá pro Rio. A gente tinha mil aulas. Ah, então demorou um período pra você começar a gravar. Sim, a gente vai passar meses ensaiando, conhecendo as pessoas, fazendo essas aulas. Foi muito bom que você fez numa escola, né? Exato. Eu tive uma formação ali. Foi muito incrível. Foi um momento muito, muito especial. Então eu tava me sentindo segura de estar nesse primeiro dia de gravação. E segura porque eu tinha passado por esse processo. E porque essas pessoas estavam comigo. Você fala russo ainda? Não. Privet. Dá pra te mova gavarik paruski. Ah, mas que isso? Ela xingou a gente muito. Ela mandou a gente pra casa do caralho. Certeza. Certeza. Você respeita a gente, viu, menina? É... Mirachaviglidesh. Mano, que língua difícil, mano. Isso aí é alguma coisa que eu, quando eu fui pra rússia, eu aprendi. Mirachaviglidesh. E o que que é? Eu acho que é... Não sei. Não sei. Tem algum russo aí? Comenta. Eu sei o que que é. Mirachaviglidesh. Você estudou? Esparciba era obrigado. Isso mais alto. E, mano... O que que você falou pra mim? Privet é oi. Oi. Que isso? Da Apatimu, eu acho que é porque... Vagavarir Parusky, por que que você tá falando russo? Por que que eu tô falando russo? É. Não sei, mano. Mas... Caralho, é muito difícil. É muito difícil. Mas o português é muito difícil também. Eu sempre bato nessa tecla. É, cara. Mas o russo pra gente é muito estranho, é muito diferente. Olha o jeito que ela falou. É muito diferente mesmo. Porque às vezes a gente tá acostumado a ouvir inglês e espanhol, é? Mas tava puta, né? Vamos evidenciar esse lance, porque, mano, você estrear na Globo no dia do aniversário de 18 anos, eu ia ficar mais foda-se aí. É, mano. Porque agora eu sou maior de idade... Você teve muita cabeça, viu? É isso que eu ia te perguntar. Você estreou e tal, e já começou a ter fãs, já começou a ser reconhecida na rua. Como que foi essa parada também? Não, acho que demorou um pouquinho, porque era uma série também, né? E série é menos vista, assim, que novela. Tem menos um boom e tal. Mas a minha família é muito legal, assim, de dar essa liberdade, essa fé de que eu podia fazer as coisas. Também era muito estrutural, assim, de me dar pé no chão, de me dar atenção, de pensar, tipo... Minha mãe sempre me botava esse terror. Que ela sabia que eu queria ir embora de Corupá, que eu não queria voltar de jeito nenhum. E ela falava... Não, que qualquer coisa você volta, né? Se não der certo, vai ter que voltar pra Corupá. Você sabe que aqui é o único lugar no mundo que você tem um teto. Quer que ir em Corupá. É que se você não conseguir ganhar o seu salário, que se você não fizer bem as coisas, se você não tratar bem as pessoas, você vai ter que voltar pra Corupá. Nossa, então era isso que mantinha seu pé no chão, de tipo assim... Até hoje! Eu tenho trauma até hoje! Imagina, eu adoro Corupá, tá? E eu tô escrevendo um filme pra passar em Corupá. Mas, assim, não vai dar pra morar lá. Mas, assim, não é possível mais pra mim. Não, não tem como. Apesar de eu amar muito a cidade. Mas você viaja ainda muito pra lá? Sim. Curtiu as férias, papai, mamãe, papai? Pela primeira vez, quando eu saí no jornal e tal, que eu namorava com uma mulher, foi muito... Ah, foi muito legal, assim. Fez muito sentido pra minha vida. Eu falei, putz, é isso, sabe? Você sentiu mais amada, vamos dizer assim? Ou teve dor de cabeça? Teve gente enchendo o seu saco? Não sei como que foi. Como que foi pra você? Cara, foi assim, eu já fazia novela, né? Eu já tava... Era 2015, isso. Então, eu já tava há cinco anos na TV. E eu já namorava a Kit, que foi minha primeira namorada, há uns bons meses. E aí saiu no jornal. Saiu no jornal, algum furo de jornal, saiu. E aí... Mas saiu como? Como se fosse algo impressionante e imaginável? Meu Deus! É, é. Bruna namora uma mulher. E aí, não só isso, mas que foi super indelicado, assim, que é... Pegaram informações sobre a vida da Kit, que não era uma pessoa pública, sabe? Fotos e tal. E aí, as pessoas que trabalhavam comigo, assim, cogitaram até de... Será que você não nega? Não. Sou eu, né? Não, não é possível. Isso não é uma possibilidade. Isso não tô cogitando negar. A partir de agora, a gente vai ter que lidar com o que vai acontecer. Não tem. Ou, se eu negar isso, eu vou ter um câncer daqui a 20 anos, porque eu vou me corroer por dentro. E aí, foi muito esquisito no começo, assim, a gente tinha umas publicidades marcadas pra aquela semana. E a semana seguinte, as coisas meio que foram cancelando. Dizam, ah, não, não vai mais acontecer e tal, não sei o que. Nossa, que horrível. E aí, é... Aí depois as coisas foram se construindo de outro jeito. Hoje em dia, as pessoas me chamam, por que eu sou sapatão? Também. Querem estar comigo porque eu tenho essa coragem, eu tive essa coragem. Hoje em dia é mais tranquilo, né? De falar aquilo naquela época. Então, tem muitos trabalhos, tanto no cinema, quanto na publicidade, pessoas que chegam perto de mim, porque gostam de quem eu sou, porque isso faz sentido. Então, quase que é um filtro, né? Se você não quer trabalhar comigo porque eu sou sapatão, então, talvez seja bom pra mim. Cara, a minha primeira coisa foi... Vou ligar pra Mônica, que era a chefe da Globo na época. A primeira coisa, eu liguei pra Mônica aos prantos. Desesperada. Nunca vou esquecer, a Mônica é muito fofa comigo. Aos prantos, falando... Porque isso aconteceu, não sei o que, e vocês não vão mais querer renovar o contrato comigo. Aí ela falou, mas tá tudo bem? Eu vou ter que voltar pra Coru. É, eu vou ter que voltar. Mônica, você não sabe ter erro. E ela falou, mas você tá bem? Seus pais também estão tudo bem? Eu falei, não se preocupa. Vai dar tudo certo. A gente vai renovar o contrato com você. Você não precisa se preocupar. Óbvio que eu não acreditei. Na hora, eu só, tipo, sei lá... Eu quis acalmar. Ela tá querendo me acalmar só, tá... Mas foi... E ela falou isso algumas outras vezes na minha vida, assim, que eu fiquei com medo de como as coisas estavam caminhando. E ela era uma pessoa que eu trocava muito, assim. Hoje em dia, ela não tá mais na Globo. Mas ela foi muito legal comigo, assim, de me dar... De me dar isso que os meus pais me deram também. Vai com fé no que você acredita que é pra ser o seu caminho, sabe? Você sabe qual é o seu caminho. Vai. Vai com fé. E aí, isso, eu acho que o mundo tava vivendo uma curva. O mundo tá se construindo pra ser o que é hoje, que hoje em dia a gente tem muito mais pessoas LGBTs em publicidade, na mídia, filmes, séries, coisas interessadas. E eu acho que eu também pude contribuir pra que esse caminho caminhasse desse jeito, sabe? Eu reconheço que foi importante pra mim e foi importante de uma forma coletiva também. Eu ter conseguido sustentar isso que aconteceu, sabe? Não, com certeza. É aquilo que você falou. Se você nega, como é que você tá vivendo hoje? Eu ia ficar doente, porque eu me conheço. É difícil negar. Com certeza. Eu não consegui entender uma pessoa que... Você ia pensar aí, tipo assim, não, eu não vou cortar o cabelo assim. Não, eu não posso aparecer assim. Não, eu não posso nada, cara. É, e é isso. E aí, eu acho que também é importante... Uma coisa que eu recebo muito das mã... Eu recebo muita mensagem de mãe e pai, de pessoas LGBTs. E aí, eles falam assim, Ah, mas eu tenho medo do que vai acontecer com o meu filho, sabe? Eu tenho medo se ele não vai conseguir trabalho, não sei o que vai acontecer. E eu acho que é legal também mostrar que existe um mundo massa, sabe? Minha vida tá dando certo, tô pagando minhas contas, tá legal. A minha vida é mais potente desde que eu assumi, desde que eu vivo isso. Então, isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. E eu acho muito importante pessoas fodas igual vocês, igual você, falando sobre esse assunto, que quem tem algum tipo de preconceito, ou quem é, sei lá, enfim, olha de alguma forma estranho pra isso, vai abrindo a mente... Eu lembro que eu tava no churrasco lá na minha casa, mano. Algum amigo meu saiu uma matéria, mano, de um ator muito famoso da Globo, ele se assumiu, ele era uma foto... Porque, porra, a gente trabalha aqui, a minha mente já é muito pra frente, assim, e muito de boa. E aí, meu amigo, assim, olhou a cena e falou, Mano, caralho, esse ator aqui, ele se assumiu, olha ele com o namorado dele na praia. Na hora, eu fiz a piada, eu olhei pro namorado e falei assim, Nossa, mano, mal gostoso, até eu namorava ele. E aí, os caras, não, você não tá entendendo, esse cara aqui é galã. É gay, ele é galã. Eu falei, tá, caralho, foda-se, olha esse cara mó gostoso. Então, tipo assim, é bom. Essa, mesmo eu agindo dessa forma, essa piada, a outra pessoa olhou, é mesmo, né? Que da hora. Tô problematizando nada. Tô gostoso, amor feliz, não é da hora. E aí, a gente foi, eu pesquisei, vi a entrevista, ele falando, ele falou, Pô, cara, eu tiro um peso, me libertei, que não sei o quê, e eu tava cheio de medo, e pelo contrário, eu recebi tanto carinho das pessoas, que eu falei, olha aí, mano, que legal também, porque é legal ele poder falar disso, e depois falar que ele recebeu esse carinho, pra outras pessoas se motivarem também a ver que isso é normal. É. E é sua vida, mano. É, você faz o que você quiser. É, você vai se divertir. É, a gente gravou um mês no Pantanal, e a gente tava numa região do Pantanal, muito Pantanal adentro, a oito horas de distância de uma padaria, de um barco. Eu ia estar em choque, meu irmão. Que isso, mano. Do nada começa um rau. É, é, é. Não, muitos bichos, tipo, viado, ariranha, capivara, tuiuiu. Que que é tuiuiu, mano. Cara, tuiuiu, isso foi uma surpresa que eu tive, porque tuiuiu é tipo uma garça, linda, com o pescoço preto, com o negócio vermelho. Eu achei que era do tamanho de uma garça, o tuiuiu, que é um bicho famoso do Pantanal. Aí eu cheguei e o negócio tem mil tamanho. Tipo um avestruz. É, é, tipo um avestruz gigante, voa lindo. Enfim, mil bichos. Depois veio a ariranha também, que é um bicho super perigoso. Ariranha, eu já sei. Eu não sei. Tuiuiu? Tuiuiu. Tá. E aí, é, lá, o Pantanal é essa superfície que alaga, né? Tudo planície, aí chove, faz essas lagoas de água e depois seca. E a água desse lugar era dessas lagoas. Só que a água já estava, era uma época muito seca. É lindo. É lindão. É louco esse bicho. A água já estava muito seca. As coisas, o Pantanal estava muito seco, sofrendo muito com desmatamento, toda aquela coisa do Pantanal, as secas, as queimadas. E aí a água também, a água que vinha do chuveiro, era uma água dessas lagoas. Então ela vinha com muita terra, areia. Era uma água marronzinha. E eu estava com aplique no cabelo, que não era o meu próprio cabelo, era um cabelo comprado, que eu custava uma fortuna. Que você não pode estragar. Que eu não posso estragar, porque tem que devolver no final, tá? Você tira o cabelo, você devolve no final. E um cabelo descolorido, que é muito difícil de cuidar. E quando tem essa areia, o cabelo muda muito. Aí a Val, que trabalha, falou, não, a gente vai ter que lavar com água mineral. Todas as meninas que tinham aplique no cabelo, lavavam o cabelo com água mineral. Nossa, corre, mano. É. Mas então você ficou quanto tempo nesse local gravando? Você ficou tomando banho de garrafinha d'água? Exato, é isso que ele quis dizer. É, e tem um vídeo dela, ela está explicando a gente, a água não sei o que, que eu não consegui explicar. Aí ela fez isso. Água mineral, de potinho de plástico, lava, para não gastar muita água também, né? Lava de potinho, lavava. Aí eu vi, eu falei, mano, ela é o corre. Que da hora, ela faz todo esse corre para fazer o trabalho dela. O que é isso, é escritor? Específico Pessoa, é uma... É um livro aqui do Específico Pessoa. Que se você dá para a cobra ler, ela se emociona e não te pica. Ela vai embora. Eu levava o Específico Pessoa, que é um remédio que o meu vô toma para tudo. E toma-se lá em Corupá, inclusive, para a picada. É para a picada de bicho venenoso. Então, quando você vai trabalhar na roça, você toma, ou tomava-se muito antigamente, né? O Específico Pessoa, para se você fosse picado, você não morre ou dá tempo de chegar no hospital. É uma tintura de ervas super forte. Eu levava o meu Específico Pessoa e isso me deixava um pouco mais plena. Aqui, olha, sabe? Olha o que eu tenho aqui, caramba. É, aqui, ó. Aqui, ó, o meu Específico Pessoa vem me picar. Eu só eu tenho. Mas aí, nessa cartilha, tinha. Se alguma coisa acontecer, tem um aviãozinho disponível para levar a gente para um hospital se precisar, entendeu? O tempo 24 horas. Aí tem uma equipe médica que fica lá com a gente também. Ah, mano. Ator e atriz, assim, é mó trampo da hora. Muito da hora. Porque você não tem rotina, né, também. É isso que eu ia querer saber. A rotina lá, como que era? Você acordava, tomava um café, já ia gravar, tia? Acordava, tomava um café e pegava um teco-teco. Teco-teco? Meu Deus. Eu tenho medo desses negócios. Esse teco-teco eu tenho medo. Balança, né? Não, e muito quente. Balança, ele faz assim. Aí dá aquele frio na barriga. Precisa, né, gente? É aquele diérese, né? Eu ia falar assim, Globo, tem dinheiro. Mas não dá para botar um jatinho aí, pai. É teco-teco. Não, mas o que eu quero dizer é, tipo assim, pega um estúdio, põe mato, põe lama, põe árvore. E a parte boa, qual foi a parada mais legal que você fez lá? A coisa acabou, né? Acabou. A Marta estava lá me esperando, cheguei em casa. Cheguei em casa, a Marta recepcionou. Acabou. Um chá, um pão de queijo, uns negócios. Porra, piada. A melhor, então, foi um finish? Não, é massa conhecer um lugar viajando, assim, trabalhando. Eu já fui para, acho que nem se compara, mas óbvio, mas eu já fui para quatro dias no Rio Negro, em Manaus, assim. Porra. A gente conheceu um frio indígena, tal. E eu tive um pouquinho desse gostinho aí, de vir jacaré. É, mas também o jacarezinho era, eles levaram a gente onde era seguro. Você viu o Boto lá. Viu o Boto, exato. O Boto é lindo, né? O Boto, mano, ele é... Ele é o golfinho que deu errado. Não. Coitado. Por favor, o Boto aqui, pronuncie. E o Boto vira pessoa, viu? Sai para curtir um samba, de noite. Se quiser, dá um rolê comigo, Boto. O Boto vira um mano de cartola, sai para o samba e ó... Chama. Taily nos gatos. O Boto é um bichinho muito fofinho, mas ele tem um... Mas ele parece de latex. É, né? Ele parece que é emborrachado, assim. É um bicho diferente. Ó, você estava falando dos seus papéis. Não, calma aí. Vai falar que se lá no Pantanal ainda tinha um bicho que avançou nela. Eu fico imaginando. Nenhuma onça com a perna de alguém. Não, eu quero saber. A história, você tomou um drink, conseguiu fazer na moral? Melhorou? Mano, se o pessoal chega e me fala assim... Igor, você vai fazer contorcionismo pelado no palco. Eu ia falar assim, ó, mano, acho que... Me dá uma caixa d'água de pinga para eu fazer esse bagulho. Eu falei, eu vou entrar virando mortal, pai. Eu ia falar assim, ó, mano, Bilu, acho que a gente chegou no teto. Bilu, chegamos no teto, eu acho que é isso, mano. Contorcer? No? Pelado, caralho! É artista e tal, mas caralho, mó... Mano... Me dá muita pinga, mano. Vocês são demais. Não, mas a minha pergunta ia entrar nisso aí, entendeu? Então entra, menino. Alguma onda. Mentira! Até em outros países, como Portugal, acho que novelas da Globo é muito forte. Pô. Não, quando eu fui para Cuba uma vez para um festival de cinema, eu andava na rua e eu ouvia só, mira, mira, lá tinha que ter uma novela! Caralho, mano. E as pessoas iam falar comigo e tal, em Cuba. Foda. Muito estourado. E tipo, o que é mais difícil para você, no caso? Tipo, eu fico pensando... Uma vez, uma época na minha vida, eu falei, ah, você é ator e tal. E eu estava pensando assim, mano, o que deve ser mais difícil para um ator? Tipo, cena de nudez, cena de sexo, beijo. Beijar alguém assim, que você não tem nem intimidade. É esquisito. É esquisito. É esquisito. Deixa eu ver aqui mais. Chorar. O que que para você, assim, dessas assim, que quando você pega, você lê, que você vai ter, você vai fazer com excelência? Eu imagino, mas tipo, cara, difícil isso aqui. O que que foi, ou no começo, enfim, o que que era o mais difícil para você? Eu acho que é difícil, eu considero ainda difícil, cenas de transição, então, que significa que eu estou num estado e durante aquela cena eu vou ter que me transformar em outro estado. Nossa, muito louco. Então, tipo, estou feliz, não sei o que, aí de repente recebo uma notícia ruim e eu vou ter que transformar essa alegria para o choque, para o pânico, para a tristeza. Isso eu acho difícil, essa modulação, é sempre, né, você tem que estar atento ao que, dizem isso, né, essa musculatura emocional, é uma musculatura emocional. Cara, eu acho chorar difícil, eu não choro fácil, não. Sério? É gostoso, você fica olhando o trabalho das pessoas ao mesmo tempo que assiste também. Cara, na época que eu era casado, eu assistia filme e ficava reclamando dos erros de continuidade, fazendo as coisas, a pessoa do meu lado, caralho, assiste a porra do filme, deixa isso aí, o que que tem que o garfo estava de um lado e voltou a sentar no outro, eu falei, mas não tem que estar certo, que não sei o que. Só que a gente que trabalha com vídeo, a gente tem essa visão diferente. Tem pessoas que, tipo, mano, foda-se, eu só quero assistir o bagulho, deixa lá. Então você tem essa coisinha de ficar olhando, atuação, essas paradas. Olho tudo, olho o figurino, às vezes olho e falo, nossa, tá incrível, sei lá, esse figurino tá uma bosta, sabe? É normal, né? Ou tipo, cara, não tá bem, mas porra, às vezes o ator tá foda, nada é bom, às vezes você fala, cara, essa cena não tá bem escrita, não tá encaixando bem na boca do ator, mas ele tá dando um jeito, sabe? Ele tá conseguindo dar a volta ali no negócio e entregar o trabalho dele, é bonito, assim. Você comentou no começo que, não sei se você tá dirigindo ou, não lembro a palavra que você ouviu, se você tá dirigindo ou escrevendo o filme pra coropar. É, escrevendo. Tá. Como é que tá isso aí? Você quer ir mais pra essa linha de, eu não sei, autora, diretora, pra onde você quer começar a migrar, abraçar mais coisas? Cara, eu gosto muito de atuar, não quero nunca deixar de atuar, acho uma farra, me divirto igual. Acho uma farra, uma farra. É igual lá na escola de teatro, entendeu? Era legal, sempre foi legal, é legal, não quero deixar de atuar, mas eu tenho vontade de dirigir, de escrever minhas coisas. Eu e a Marta, a gente escreveu um curta juntas, em animação, que é um curtinho pequenininho, chama Tomate Canoa, que tá sendo, tá em fase de produção agora. E eu escrevo outras coisas, tem alguns projetos que são mais em segredo, que eu não posso falar aqui, mas tem esse projeto de Corupá, que é um projeto um pouco mais intenso, porque tem a ver com Corupá, tem a ver com a minha relação com a cidade, mas é uma história de ficção, então tá indo assim, mas tá nascendo. É, uma história de ficção que vai ser filmada em Corupá. O que tem de relação com Corupá é a locação, a cidade, e um pouco daquela vida, sabe? A história da banana, a banana e cultura e tal, tem um pouco disso, mas é uma história, é uma história de sapatão que se passa em Corupá. Da hora. Não tem tantos amigos, assim, íntimos, que frequentam a minha casa, que fazem o meu aniversário, que eu convido pra ir pra Corupá, assim. Nossa, eu vi o vídeo da sua casa, a sua casa é muito, como é que eu posso dizer, incomum. Eu moro na casa da Bruna Linsmeyer, é isso que a Marta fica me zoando. Porque tem esse monte de meme, né, que tem parede quebrada, não sei o que, a poltrona. Pô, mas eu achei foda. Porque eu não vi esse vídeo. Ah, você vai, ah, mano, sei lá, você entra... Eu vou ver. Quando você entra numa casa, não sei se é certo dizer como, mas os quadros são de um jeito, a caminha é de um jeito... Ela colocou a cama no teto? Não, os quadros dela são outras coisas, tem umas paredes quebradas, é isso, né? É a sua casa. É a sua vibe. Como é que é? Tem um balanço. Eu quero muito saber disso. Eu queria ter um balanço na minha casa, cara. Mano, eu queria ter muita coisa, eu queria ter uma passagem secreta na minha casa, acho que é o meu sonho da... Pra onde? Então, mas pra algum lugar foda, não pra tipo, ah, tô escondido, não. Uma sala de game, um cinema. Eu vou pra algum lugar que ninguém sabe, meu mano. Ai, eu gostei disso, eu quero. Vou pro parque. Um atalho pra um parque. Sai no meio do mato. Mas isso é quase um roteiro de fuga. Que isso, vou pro parque, eu tava sem querer. É pro cinema. Mas vai que eu precise, mano. Eu gosto. Ó, o Ramão falou aqui, ó, Bruna, se você pudesse escolher mais uma novela pra participar do remake, qual seria? Nossa, aí foi tipo uma novela que você ama. Cara, eu sou fã do Clone. Eu ia falar o Clone, mano. Mas já. Avenida Brasil. Avenida Brasil é foda. É, Senhora do Destino. Acho que é Avenida... O Cravo e a Rosa. É, Petrú. E a... A Catarina. Isso. Assisti essa novela umas três vezes com a minha mãe. Sempre quando eu repetia da tarde, eu via com ela. É, a favorita. Porra, a favorita é foda. É... Então, eu sou a ser o Clone. Hum... Plim, plim, plim. Cara, o Clone... O Clone é foda. Nossa, bom. Aí você seria quem? Boa pergunta. O Murilo Benício. Será que dá pra fazer uma inversão e aí eu fazia a pessoa clonada? Foda, mano. E você, Mish? Você faria qual novela? Com o Manacan. Pescador Parruto. Ah, eu queria... Agora você conquistou o coração da Marta Supernova. Ah, você gosta de o Manacan? Ele é foda. Ô, mano... É louco? É Marcos o nome dele, né? Marcos Pasquim, rapaz. Vem aqui. Eu só deixo você entrar sem camisa nesse estúdio. Mas, por favor, coloca aquele cabelinho, mano. E o Pedro. Nossa, vem de bermudinha, havaiana. Eu faria cobras e largados. Eu amo foguinho. Ah, e foguinho é tudo. Também é bom. Eu sou foguinho, pai. Eu sou mentiroso, safado. Desenrolado. E rico no final. Deu bem. Não esqueça. Eu sou foguinho da vida real, mano. Eu sou foguinho da nova geração. A Tamir falou assim, Bru, se você não fosse atriz, o que você acha que estaria fazendo hoje? Encorupar. Ai, não. Encorupar não. Estou dando banana. Cara, se eu tivesse encorupado, talvez eu tivesse casada com homem, mãe, com filhos. Você acha que ter saído de lá influenciou na sua orientação ou não? Acho que sim. É? Ah, porque eu sinto assim que nunca me falaram que isso era possível. Ah, você ia viver uma vidinha quadradinha. É, nunca me falaram que era possível namorar uma mulher, que isso era uma possibilidade. Não via filme com isso, novela com isso, não via isso na TV. Então, eu nunca tinha cogitado isso como possibilidade. Acho que no momento que eu saio de lá, eu posso cogitar isso. E é isso, faz sentido. Entendi. Mas antes da gente acabar, eu queria te perguntar. Hum, se nem uma onça lá no Patanão. Não, lá não, mas eu trouxe aqui pra você. Pode abrir. Traz algum bicho pro Igão B, pelo amor de Deus. Moleque, eu... Cara, quando você sentiu a mão, não, mas nada? Nenhuma picadinha, nenhum dedo arrancou. Com onça eu sei lidar bem, velho. Assisti muito Tarzan. Sabe. Caramba, mano. Agora eu fiquei querendo ser o foguinho, mano. O encontro do Superman com a onça no sonho. Superman? Ah, Superman é... Não, Homem-Aranha. Ah, Homem-Aranha? Não, mas antes de dormir, pensa que você é o foguinho. Você vai amanhã e você vai... Ah, e aí me conta. Qual que é? Era com o Manacã que tinha a Mamusca? Qual que era o ator do Mori... Ah, Homem-Aranha. Ai, da cor da pecado é foda. Isso é noveleira, né? Mamusca pra fazer o seu. E tinha os... Os coques, mano. Uma novela maravilhosa. Qual que é da mãe Lucinda, do lixão? Eu queria ser a mãe Lucinda também. Avenida Brasil. Avenida Brasil. Ela era da hora. Enfim, você gostou de ter falado com a gente? Cara, eu amei. Eu não quero que acabe. Vamos voltar na semana que vem. Eu tô aqui de novo. Por favor, quando você quiser. Faz ela, a gente fica brisando aqui de onda, de bicho. Vamos falar do Pampanal. Do sonho. Tá bom. De Kubanacã. De verdade. Eu amei. Isso é muito da hora, mano. A gente amou também, Bruna. Que delícia. A gente gostou muito de ter falado com você. Eu adorei. Brigadão. Que farra. Que farra. Que farra. Essa palavra de hoje é farra. Eu vou usar muito. Que farra. Gente, se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Siga a Bruna em todas as redes sociais. Estão aí na descrição. Ela é maravilhosa. Você é maravilhosa. Demais. Te amamos. Você e a Marta também. Vocês também são maravilhosos. A Marta tá ali só no skin Carolina que eu tô vendo daqui. Eu vou ter que levar ela pra jantar. Hoje à noite vai comer. Esqueça. Gente, então é isso. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Foi uma maravilha te receber aqui hoje. Né, Mítico Jovem? Você quer falar alguma coisa pra audiência? Pô. Te acompanhou? Valeu. Obrigada. Eu adorei estar aqui. Foi uma farra. Foi uma farra. Foi uma farra. Divirtam-se. Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo. Se inscreve aqui nesse canal. Esse canal é oficial nosso do Podpá. Certo? Dá o like. Se inscreve. E aguarde os próximos. Dignidade sempre! Tchau.